Vamos repercutir os acidentes na região. No Vale do Mucuri, uma batida entre dois veículos resultou na morte do motociclista Denis Santos, nascimento de 21 anos. Gente, como que fica a motocicleta ali, né? Bate de cheio no caminhão. Meu Deus do céu. Moço novo, né? Moço novo. É, Lucas, eu vim ali e bateu contra o caminhão. Aí fica complicado também. Você vai falar desse caso, por favor. O único acidente foi na manhã de hoje. Na BR-116, próxima cidade de Teoflotone. Denis Santos, nascimento natural da cidade de Teoflotone, morava no bairro Joaquim Pedrosa. Ele conduzia a motocicleta que veio de encontro com o caminhão caçamba. Após o impacto, a moto pegou fogo, deixando a cena do acidente ali ainda mais dramática. O corpo da vítima ficou na via, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal, IML. Causando ali ainda mais comoção para quem passava na rodovia naquele momento do acidente. O corpo de bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para prestar os primeiros atendimentos à ocorrência. Tendo em vista que a vítima perdeu a vida, ali só resta fazer os trabalhos de perícia e também o recolhimento do corpo. Nós deixamos os nossos sentimentos à família de Denis, que era morador da cidade de Teoflotone. E a polícia agora continua os trabalhos, as investigações, para saber o que motivou este acidente, Nico. A diferença de potência, de tamanho, de peso, de força dos dois veículos, né, Lucas? Uma motocicleta contra um paredão desse aí, olha lá como é que ficou a motocicleta. O estado, agora imagina o corpo humano. Toma bastante cuidado, gente, nas rodovias, nós temos falado disso aqui. E o numeral dela, ou a letra, né, se é LMG, se é BR, se é AMG, AMG, ou se é 116-259-418-381, seja qual for ela, né? Nosso Deus, como temos falado aqui de acidente, né? A pancada brusca, nossos sentimentos aos familiares e amigos aí, né, Lucas? Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.